Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão. O quadrilátero convexo ABCD, cujos lados medem consecutivamente 1, 3, 4 e 6 centímetros, está inscrita em uma circunferência de centro O e raio R. Qual o raio R da circunferência? Eu começo com uma revisão daquilo que se precisa para o exercício. Círculo trigonométrico. Isso aqui tem raio 1. Vou marcar aqui um ângulo alfa. O cosseno de alfa é o valor de x desse ponto aqui. Cosseno de alfa. A partir desse alfa, eu vou determinar este outro ângulo aqui. Esse verde é 180 graus menos alfa. O cosseno de 180 graus menos alfa é o valor de x desse ponto aqui. E o valor de x desse ponto verde é menos o valor de x lá do ponto vermelho. Cosseno de 180 graus menos alfa é o menos cosseno de alfa. Lei dos cossenos. Aqui eu tenho um ângulo alfa. Ali na frente, o lado que lhe é oposto. Vale que a² é igual a b² mais c² menos duas vezes o b vezes o c vezes o cosseno de alfa. O a aparece aqui, o alfa aparece ali. Tem que saber a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O gráfico do seno, ele é assim. Tem que saber que nessa região aqui, eu estou falando do 0 ao 180 graus. Esse aqui é o gráfico do seno de x. Aqui eu tenho um ângulo, lá na frente, o lado que lhe é oposto. Vale que, se eu fizer o tamanho do lado A dividido pelo seno do ângulo que lhe é oposto, isso dá o diâmetro da circunferência que é circunscrita ao triângulo. E isso vale para qualquer lado sobre seno do ângulo que lhe é oposto. Dá esse diâmetro aqui. Aqui eu tenho um quadrilátero que está inscrito em uma circunferência. Vou chamar esse ângulo de A, o ângulo que lhe é oposto de C. Essa soma dá 180 graus. Claro que também vale para esse outro par de ângulos opostos, que são ângulos de um quadrilátero inscrito. Sabendo isso aí, dá para encarar o exercício. 1, 3, 4 e 6. 1, 3, 4 e 6. O que se está perguntando é esse raio aqui. A ideia básica do exercício é trabalhar nesse triângulo amarelo aqui. Vou chamar isso aqui de ângulo A. O que eu vou fazer é encontrar quanto que mede esse lado A do triângulo, quanto que mede o seno daquele ângulo A. E com isso, eu terei aqui o raio do círculo que é circunscrito ao triângulo. Então, a ideia é usar a lei dos senos. Para isso, eu tenho que achar tanto o A quanto esse seno de A. Vou começar procurando esse seno de A aqui. Vou aplicar a lei dos cossenos no triângulo amarelo. A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 6 vezes o cosseno do ângulo A. Tem esse triângulo verde. Aqui tem o ângulo C. Vou aplicar a lei dos cossenos no triângulo verde. Esse mesmo A ao quadrado é o 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes o 3 vezes o 4 vezes o cosseno do ângulo C. Vale que A mais C são 180 graus. Então, o ângulo C é 180 graus menos o A. O cosseno de 180 graus menos A é o menos cosseno de A. O menos cosseno de A. Então, eu posso trocar isso aqui por menos cosseno do ângulo A. De maneira que fica assim. 1 mais 36 são 37 menos 12 do cosseno do ângulo A. Isso é A ao quadrado. E A ao quadrado também é essa expressão. Então, 9 mais 16 é 25, menos, com aquele outro menos, é mais. E aqui eu tenho 24. 24 cossenos de A. Vou subtrair 25 dos dois lados. 37 menos 25 é igual a 24 cosseno de A. Eu somo esse 12 cosseno de A dos dois lados. Aqui dá 12. 24 mais 12. Aqui eu tenho 36 cosseno do A. Divido tudo por 36. Encontrei o cosseno do A. Deu 1 terço. É, mas eu não quero o cosseno. Eu quero o seno. Quando eu tenho o cosseno e preciso do seno, eu uso a relação fundamental. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Vale isso daqui. O seno ao quadrado mais o cosseno do ângulo A ao quadrado, o seno ao quadrado é igual a 1. Eu quero esse seno aqui. Somado com esse 1 terço ao quadrado, isso aqui dá 1. 1 terço ao quadrado é 1 terço vezes 1 terço, é 1 nono. Eu vou subtrair 1 nono dos dois lados. 1 são 9 nonos. Então, aqui eu estou falando de 8 nonos. O seno do ângulo A, vou tirar a raiz quadrada. aqui aparece um sinal de mais ou menos. Mas agora tem que perceber o seguinte, esse ângulo A é ângulo de um quadrilátero. Esse ângulo A está na região do zero aos 180 graus, região na qual o seno é positivo. Então, ali, o que interessa é o sinal positivo. E essa raiz quadrada eu posso separar em duas. Raiz quadrada de 8 sobre raiz quadrada de 9, que é 3. Acabei de achar o seno do ângulo A. Eu já sei substituir aqui. Preciso desse A aqui. Para esse A, eu posso utilizar isso aqui, por exemplo. A ao quadrado é igual a 37 menos 12 cosseno do ângulo A. O cosseno do ângulo A é 1 terço. Então, aqui dá 37 menos 4. A é a raiz de 33. Aqui, de novo, deu mais ou menos, só que o A é medida. Então, ele é positivo. A é a raiz quadrada de 33. Então, agora eu tenho tudo. Vou escrever a lei dos senos. A sobre o seno do ângulo que lhe é oposto é o diâmetro do círculo circunscrito ao triângulo. O A é a raiz de 33. O seno de A é a raiz de 8 sobre 3. Isso aqui são dois raios. Divisão de frações. Eu vou manter a de cima e multiplicar pela de baixo invertido. Isso aqui é dois raios. Vou dividir tudo por dois. Esse dois vem para cá. E isso já é a resposta. Mas, se eu quiser trabalhar um pouco mais, posso fazer assim. Raiz de 8 é raiz de 4 vezes 2. 2 raiz de 2. Então, fica 3 raiz de 33 sobre 2 vezes 2 raiz de 2. É desnecessário, mas é comum no ensino médio racionalizar de tal maneira que fiquei com 3 raiz quadrada de... Aqui eu multiplico. Fica a raiz quadrada de 66. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 2 vezes 2 vezes 2, vezes esse 2, dá 8. Então, aqui, uma outra resposta. Em geral, o pessoal do ensino médio responde assim, mas isso aqui já era a resposta. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.